Mais uma atleta pianguense e não é novidade de Teresina brilhando. Ele que pertenceu à equipe do River, foi tricampeão pelo River Sub-19, participou de Copa São Paulo, é o zagueiro Gabriel. Põe as fotos aí do Gabriel, olha aí ele, campeão pela equipe do River Atlético Clube, está participando do campeonato paulista Sub-20, ele é alto, viu? Sub-20 pelo Rio Claro do interior de São Paulo. Já já vai estar brilhando numa equipe da capital, se Deus quiser. Tem 18 anos, 1,86m de altura, quase 1,90m. Foi revelado lá no Promorá. Alô, Promorá, olha aí o Gabriel, olha aí o Gabriel nos orgulhando. E o Gabriel, o pai dele, é o filho. O filho foi um meia, grande meia do futebol pianguense, que defendeu a equipe do Flamengo. É ex-atleta e hoje o filho está brilhando. Sobe o som aí, olha esse gol de cabeça dele. É muito demais. É da Brasil. Vamos ver se é sobrado. Gabriel! Um gol! Boa, boa! Boa! E aí, bola, bola, 3x2! Comeram! Olha aí a altura dele, o cara sobe, o garoto sobe, testa a cabeça lá na bola, tem impulsão e já vai estar na capital de São Paulo, jogando aí um grande clube. Se Deus quiser. Está aí o registro aqui, que você só vê no Cidade Verde Esporte. Um abraço. Filho, que é o pai do Gabriel, assistindo nesse momento o programa. Olha aí. Obrigado.